Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Entre 23 e 25 de março, a Escola José Silvestre Ribeiro encheu-se de luz e cor para mais um Festival da Primavera. Foram três dias em que a instituição abriu de novo as portas à comunidade e a todos os alunos do agrupamento de escolas de Danhanova para lhes dar a conhecer as atividades preparadas durante o ano ativo por professores, funcionários e estudantes de todo o Conselho. Para além das atividades que vão ao encontro dos alunos, está também virado muito para fora, está virado para os pais, para problemas que são muito prementes na atualidade. Depois também há uma série de conhecimentos que resultam das palestras, dos workshops que vamos realizando e que acabam por enriquecer o currículo de todos os alunos. A comunidade naturalmente aprende connosco e nós também naturalmente aprendemos muito com a comunidade. Música e dança marcaram o arranque da 4ª edição do Festival, em que também participou uma turma de Castal Branco. Dos mais novos aos mais velhos, todos quiseram celebrar a entrada na nova estação e não faltaram os balões a colorirem uma festa dedicada à primavera, nem a mensagem de que há que cuidar do planeta. Seja nos ateliers de expressão plástica, na preparação de especialidades gastronómicas ou no fabrico de objetos relacionados com as flores, aqui se descobrem gostos e aperfeiçoam habilidades. Perícia posta à prova também nas mostras dos clubes de História, Línguas e Ciências ou dos cursos tecnológicos e profissionais. Os cães e o material de montanha da GNR também conquistaram adeptos, tal como os animais do núcleo de cavalaria ou equipamento dos bombeiros e proteção civil. És uma pessoa que gosta muito de arte e ofício? Claro, não gosto de nada, mas desenhar já lá vou. Quando fores grande, achas que há alguma destas coisas que aqui vais vendo que serviram de influência? Sim, o desenho e andar com os cães, a GNR... O que é que gostas mais aqui no festival? Os cavalos. O que é que gostavas de ser quando fosses grande? Forcado. Forcado? Porquê? É porque é apanhar os touros e gosto. E porque ler faz bem e dá gozo, houve ainda um concurso de leitura e uma feira do livro. Pelo meio não faltaram as experiências científicas e os problemas matemáticos, materiais didáticos e tecnologias de informação com que se motivam as crianças para disciplinas, onde os resultados nem sempre são os melhores. Uma das iniciativas em que o agrupamento de IDENHA está envolvido é o ATICA, projeto transfronteiriço que até 2013 pretende melhorar o ensino da matemática espanhol e português a alunos entre os 10 e os 15 anos. É difícil atualmente para estes miúdos que têm tanto contacto com o computador em casa, chamar-lhes a atenção para aquilo que é só papel, só quadro. Mesmo entre o projeto ATICA, já estávamos a trabalhar muito com os quadros interativos. É algo, pronto, uma ferramenta para nós que agora é essencial. Em vez de nós pegarmos um livro e mostrarmos, viramos para eles, utilizamos num quadro. Esta chamada no início funciona. O problema é depois mantê-la. Tu gostas de matemática? De ciências? Gosto muito. E matemática não. No futuro, se não gostas de matemática, o que é que vendómino gostavas de fazer? Algumas vezes gosto de fazer trabalhos dos animais, como é que se alimentam. A ida em Há Nova à Primavera e os demais convidados regressam já no próximo ano. Com cerca de mil alunos do pré-escolar ao secundário, o agrupamento de escolas do Conselho envolve os jardins de infância de seis freguesias e as escolas básicas do primeiro ciclo de 11 localidades. Com cerca de mil alunos do pré-escolar ao secundário, o agrupamento de escolas do primeiro ciclo de 11 localidades.